Galera, o Shiro chegou no Free Fire com uma habilidade bem parecida com a habilidade da Moko, e desde então ouvi muita gente falando que agora a Moko não é mais necessária, que agora que tem o Shiro não compensa mais ter essa personagem, etc, né? Mas, será mesmo? Será que a Moko agora não tem mais utilidade no jogo? Fica comigo nesse vídeo, que eu te conto. Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas, não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, eu tô contando com você. Antes de qualquer coisa, eu só queria lembrar vocês que aqui no canal tem o guia completo desses personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada, com combinações de habilidade, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e mais uma série de informações. Se você quiser conferir, vai na playlist Guia de Personagens desse card aqui, ó, que vai ter tudo isso lá, tá? Bom, Tropa, é o seguinte, eu vi muita gente falando que agora que o Shiro chegou a Moko já era, que não teria mais necessidade, inclusive eu decidi fazer esse vídeo por causa do evento do Dia das Minas, lá nos comentários do vídeo que eu fiz, né, sobre esse evento, tinha muita gente falando isso da Moko. Mas não é bem assim, tá? Embora a habilidade do Shiro e da Moko tem alguns pontos parecidos, elas também tem diferenças bem importantes pra gente considerar. Então vamos fazer um comparativo aqui dessas diferenças pra gente entender melhor, tá? Primeiro de tudo, o que é igual nas habilidades é a marcação. Porém a marcação do Shiro acontece no primeiro tiro que ele leva. Depois disso, você tem que esperar o tempo de recarga da habilidade, que vai variar ali de acordo com o level, mas só pra você ter uma referência, no level máximo o tempo de espera é de 20 segundos. Antes disso, nenhum outro tiro será marcado, tá? Já a marcação da Moko é o contrário, ela vai marcar o adversário que você acertar. Porém a habilidade da Moko não tem tempo de espera, qualquer tiro que você acertar vai deixar o adversário marcado. O tempo da marcação das habilidades também é diferente. A do Shiro dura 6 segundos em qualquer level, o que é uma vantagem, né, se você tiver habilidade em um level mais baixo. E a da Moko não, o tempo de marcação dela varia de acordo com o level da habilidade, e mesmo no level máximo a marcação dura 5 segundos. Agora, qual vantagem com habilidade de level em relação à outra? A vantagem da marcação da Moko é que ela não tem tempo de espera pra marcar novamente. Então mesmo que a marcação dure 5 segundos, se você atirar em um adversário que já está marcado há 2 segundos, o contador vai voltar pra 5 segundos. Sendo assim, a marcação pode durar mais tempo se você somar os 2 tempos, tá? A vantagem da marcação do Shiro é que o primeiro tiro que você acertar no adversário marcado vai ter uma penetração de armadura que pode chegar em até 100% no level máximo. Ou seja, você vai conseguir causar um dano maior, porque essa penetração ignora o colete do adversário. Agora, respondendo a pergunta principal que todos estão querendo saber. O Shiro é melhor que a Moko? Bom, isso vai depender da situação. A marcação do Shiro é visível somente pra quem tem habilidade. Já a marcação da Moko é visível pra você e pra todo seu squad. Sendo assim, eu diria que se você for jogar modo clássico ranqueada solo, o Shiro vai ser melhor. Principalmente porque no modo clássico, muitas vezes você leva tiro de longe, e mesmo com o indicador da direção do tiro na tela, você não tem como saber direito onde o adversário tá. Muita gente usa silenciador pra não aparecer no mapa, e isso dificulta bastante. Com o Shiro, se o adversário te acertar, ele já vai te indicar na hora onde ele tá. Porém, se você for jogar ranqueada com squad, a Moko ainda é melhor, pelo fato da informação ser compartilhada com todo o seu squad. No modo CS, ambas funcionam bem, embora seja um modo mais squad do que solo, mas as duas tem uma eficiência legal, e ambas funcionam bem também pra você usar como abarrate, e eliminar alguém que tá no gel. E outra coisa, ambas as habilidades são passivas, então dá pra você usar elas no mesmo personagem. E isso também é interessante, fazer uma combinação com as duas habilidades, assim você vai ter marcação em ambas as situações. Isso também pode funcionar, tá? Você não tem necessariamente que escolher entre um ou outro, mas se você quiser usar apenas uma delas, leva em consideração esse detalhe se for solo ou squad. Bom, mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor qual delas é melhor pra você, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também, ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante aí, clica aí e confere, eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até, que eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e... falou! E aí E aí E aí E aí E aí